Hoje eu vou trazer para vocês como vocês identificam o CI dentro da placa e onde que é o pino 1 dele. Se você é da cidade do Rio de Janeiro e você pretende fazer um curso de manutenção de celulares, esse aqui é o melhor lugar que você encontrou. Nós somos a Escola Império Fone, ficamos aqui no centro do Rio de Janeiro e os nossos cursos são 100% práticos. Aqui você aprende tanto a manutenção de iPhone quanto a manutenção de Android. Então se você tem o interesse de aprender na prática a manutenção de celulares, é só clicar no nosso WhatsApp aqui embaixo do vídeo. Fala galera, beleza? Beto Mela aí sempre trazendo bons vídeos. Hoje eu vou trazer para vocês como vocês identificam o CI dentro da placa e onde que é o pino 1 dele, para você não se perder. Beleza? Mas antes eu vou pedindo para você, deixa aquele like, se inscreve no canal, marca o sininho em todos, compartilha. Beleza? Se gostou, deixa o like, deixa o like galera. A gente está aqui para ajudar, beleza? Quer fazer um curso legal? instabio.cc barra betocell Vários cursos, apostila, software, esquema elétrico, rebalhe, tudo, 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 para você aprender com os melhores professores. Beleza? Sem mais delongas, vamos lá. Eu estou colocando aqui como exemplo, o esquema elétrico do SMA307F barra FN. Para quem não sabe, esse é o A30S. O esquema elétrico dele, como vocês já viram, ou vocês nunca viram, Em vários CIs, né? Na qual você precisa muitas vezes fazer uma ressolda, ou precisa muitas vezes fazer um rebalhe, ou às vezes precisa até trocar, porque ele queimou. E aí, galera, eu vou mostrar para vocês como é que a gente identifica o pino 1 do CI, né? Aqui, ó, por exemplo, eu tenho aqui o IFP-MIC, quando eu tive um problema com uma placa, essa placa estava queimado o P-MIC dela, IFP-MIC, desculpa, e o IFP-MIC deles era o U5003. Eu vou marcar aqui, ó, ele vem para cá. Beto, qual é essa ferramenta que você está utilizando? Estou utilizando a Stack Schematic. Se estiver gostando dela, compra com o Burini, está passando aí embaixo, ó. Só comprar com ele, só falar que vem indicado pelo Beto Cell. E aí você marca o CI lá que você quer, né? No caso aqui é o IFP-MIC, como vocês estão vendo aqui, e pede para ele procurar, ó. Ele vai achar ali, vai achar mais uma vez, e vai achar no layout da placa. Para quem não sabe o que é o layout da placa, o layout da placa é onde ficam os componentes soldados dentro da placa principal, ou até mesmo da subplaca. No caso aqui ele é esse CI, está vendo? E o pino 1 do CI é esse ponto rosa. Está vendo? Normalmente ele tem um chanfro aqui diferenciado, porque lá na placa ele tem uma área brilhosa, que eu vou mostrar para vocês agora, ó. Eu estou com uma placa aqui do A30S, olha aqui. Vocês estão vendo o CI aí, ó. Deixa eu aumentar ele aqui para vocês terem uma visão melhor, ó. O pino 1 é esse pininho aí, ó. É esse pininho que você está vendo aqui, ó. Está vendo? E aí ele vai fazer justamente, quando você for fazer a ressolda ou o teu rebale, nesse ponto aqui, ó. Que é onde ele está mostrando ali para vocês também. Aqui, ó. Beleza? Se você for um pouquinho mais para o lado aqui, ó. A gente tem um outro CI aqui. Ó. Esse CI. Esse aqui. Esse aqui é o UCP400. Vamos ver quem é esse CI. Você vai aqui, ó. Segue. Segue mais uma vez. Olha aí. O UCP400, galera. É o nosso processador. É o Exynos 7904. Aí, que legal. Está vendo? A gente vai voltar lá para a placa. Vamos aqui voltar para a placa. Espera aí. Ó. A placa é dividida em várias etapas, ó. Aqui. E aqui ele tem a mesma coisa, ó. O ponto 1 dele. Vocês estão vendo aqui embaixo, ó. Eu vou mostrar aqui, ó. É esse pontinho aqui, ó. Que está dizendo para a gente aqui que é esse pontinho rosa. Então, esse é o pino 1 do CI. Beleza? E aí, nesse pino 1 é que você... Quando você for fazer um rebalho ou um reflow. Você vai se direcionar e se orientar nesse pino aí, rosinha. Que aparece no esquema elétrico. Beleza? Então, galera. Na stack ainda tem um detalhe bem legal. Aqui, ó. Na área de Smartphone Guidelines. Ele tem uma área aqui chamada Integrate. CI. Que eu cliquei aqui, ó. E aqui ele mostra todos os CIs. Deixa eu fechar aqui. E tem dentro... A placa. Inclusive... A memória aqui, ó. O processador que a gente está vendo aqui, ó. Legal, né? E aí, aqui, ó. Na esquerdinha aqui que a gente estava olhando anteriormente. Ele já diz aqui para você que é o IFP-MIC, ó. O outro lado lá é o PA. Então, assim... Bem legal isso. Isso é uma coisa que só tem até agora. Eu só vi na stack. Então, se você gostar, deixa aquele like. Se inscreve no canal. Marca o sininho todos. Compartilha. Quer comprar stack? Entre em contato com o Burini, ó. Tá passando aí embaixo. Beleza? Galera, isso é uma dica rápida para vocês. Para vocês não se perderem na hora de colocar um CI de volta na tua placa. Não conseguem esquema elétrico gratuito de alguma placa? Compra a Stack. Compra a Borneo. Compra a Pragmafix. Compra a DZKJ. Compra a Fuxingi. Compra o máximo que você puder. Ao invés de você ficar procurando o esquema elétrico. Está ficando cada vez mais difícil. Então, comprem essas dongos de esquemas elétricos. Tem algumas que são caras. Tem algumas que são baratas. Então, você vai ter sempre em alguma dessas dongos. O esquema elétrico que você precisa. Beleza? Então, deixa aquele like. Se inscreve aí no canal. Marca o sininho todos. Compartilha. Deixa like, galera. Um abraço. Beto Melo. Fui. E aí Música Legenda por Sônia Ruberti